Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos, fica o pequeno reino de duendes e fadas. Todos os que vivem ali são muito pequenos. Eu sou o Duende Ben! E eu sou a Princesa Holly! Vamos, vamos brincar! Espere por nós! O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo. Daisy e Poppy Hoje nós teremos mingau para o café da manhã. Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum. Sim, Holly. Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã. Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau. Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento. Só para esclarecer, Baba Plum. Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade. Eu não quero outra inundação de geleia mágica. Aquilo foi geleia. Mingau é uma coisa muito diferente. E Daisy e Poppy andaram treinando bastante. Banelinha de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores. As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes. Hum, está uma delícia. Mais, mais, mais! Daisy, Poppy, parem! Mais, mais, mais! Inundação de mingau! Pare com isso, Baba Plum. Vale a língua de mingau, pare! Ah, não acredito. Estou coberta desse mingau grudento horrível. Graças às minhas tolas irmãzinhas. Espere aí, Holly. Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês. Estaremos livres desse mingau num segundo. Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais. Mais, mais! Ai... Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang. Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber. Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe. Eu vou sair agora. As minhas amigas vêm me buscar para brincar. Ah, sim. Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Pop hoje. Mas, papai... Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras. Mas, mamãe... Oi, Holly. Oi, Ben. Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Flair. Não posso sair para brincar hoje. Por que não? É que... Daisy e Poppy estão comigo, então tenho que brincar no pátio. Ah, são tão meigas e pequenininhas. Elas não são meigas. Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela trilha. Olha só. Não, Flair! Um gatinho! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho. Miau! Ah, é a Flair, mamãe. Ela deu a varinha dela para a Daisy. Entendi. Desapareça, gatinho. Volte, Flair. E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto. Não, mamãe. Esse aí é o Gaston, a Joaninha. Ele é assim mesmo. Ah, claro. Perdão. Olá, Gaston. Agora, crianças. As gêmeas são pequenas. Por favor, brinquem com delicadeza. Pode deixar a rainha disto. E as gêmeas devem ficar no pátio. Sim, mamãe. Divirtam-se. Puxa vida. Suas irmãzinhas são qualquer coisa. Eu sei. São uma ameaça. Por isso, segure bem a sua varinha, Flair. Mas elas são tão meigas e pequenininhas. Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho. Miau, miau. Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas. Não sabem contar. Eu ajudo elas a contar. Eu sou muito boa em contar. Tá bom. Agora, fechem os olhinhos. Rápido! Vamos nos esconder. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Eu tô indo. Prontos ou não? Ah! Onde estão as gênias? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto. Não é seguro. Gatinho! Gatinho! Puxa, a Fler virou gato de novo. Desapareça, gatinho. Volte, Fler. Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram. Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha. Elas podem fazer muitos estragos. Não se preocupe. Nós encontraremos. Os duendes são bons nesse tipo de coisa. E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil. O Gaston pode farejá-las. Gaston, encontre a Daisy e a Poppy. Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa. É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês. Mas onde estão as gênias? Não, não, Daisy. Isso não foi nada bonito. Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei. Está vindo dali. Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas. Coelhinho! Coelhinho! Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai. Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos. Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente. Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! Uau! Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Ah, Barnaby e Ben, vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea. E os pássaros são as gêmeas. O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram a fazer um pouquinho de mágica. Eu entendo. E quem são aqueles coelhos? São os duendes. Tudo bem, temos muito trabalho a fazer. Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas. Pulem coelhinhos, voltem duendes. Voem passarinhos, voltem gêmeas. Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs. Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis. Elas são bem difíceis mesmo. Bom, suponho que não haja estragos. Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos. Eu sei. Estou impressionada. Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica. Sabinhos, sabinhos! Acho que vou levar essas varinhas. Nós não precisamos de mais mágica hoje. Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo. Não podemos? Não, acho que não. Muito bem, Holly. Traga-a de volta. Salte sapo já! E volte, minha babá! Boa noite, minhas pequenas. Dormam bem. Ah, parece que elas já dormiram. É, elas tiveram um dia cheio, sua majestade. Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly. Ah, pois é, mamãe. Foi mais ou menos isso. Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos. Tigre, tigre, jacaré. Crocodilo. Gaston! Ele não está respondendo. Ah, talvez ele esteja saindo.